O que você busca no YouTube? Essa é a pergunta que o Dr. Reclama tem pra vocês e que vocês devem mentalizar e tentar responder pra vocês mesmos. São duas opções, tá pessoal? Você busca dinheiro ou fama? São duas opções. Só existe uma terceira opção, mas essa terceira opção eu ainda não encontrei a não ser no meu canal. O meu canal, eu busco ajudar as pessoas falando a verdade. Eu não busco dinheiro, eu não me preocupo com inscritos, quer dizer, está crescendo o meu canal, isso é legal, mas eu nunca fiz isso buscando fama ou dinheiro. Isso é apenas uma consequência de quando você tem um foco no seu caminho. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, se você começou o seu canal buscando dinheiro ou fama, se você respondeu a segunda opção, fama, talvez você até tenha alguma chance de fazer o seu canal da cena. Agora, se você começou o seu canal buscando dinheiro, sinto muito. O dinheiro é apenas uma consequência daqueles que buscam a excelência. E a excelência não está no dinheiro. Tá bom? Essa é uma dica do Dr. Reclama, porque eu vejo muitos canais que estão buscando só o dinheiro e são apenas mais um. Eu vejo gente que não tem conteúdo nenhum falando por favor, se inscrevam, preciso de mil inscritos, preciso de dois mil inscritos pra poder monetizar meu canal. Cara, você não tem conteúdo. Você não tem procedência. Você não sabe de onde você vem nem de onde é que você vai sair. De onde você quer ir também. E você quer dinheiro. Você tem que ter uma mensagem. Você tem que ter um propósito. Você tem que escolher um nicho. Você tem que subdividir um nicho. O importante, pessoal, por exemplo, tecnologia. Exemplo, tá? O que é tecnologia hoje? Tecnologia hoje é... Só um pouquinho. Tecnologia hoje é... Basicamente fundamentada em quê? Você vê canais de tecnologia hoje, você vê o cara consertando, por exemplo, um celular, o cara consertando um computador, o cara consertando um videogame, o cara consertando uma máquina de lavar. N situações. Depois, você vê o cara falando de um aparelho, você vê o cara falando de uma máquina de lavar, você vê o cara falando de um carrinho de controle remoto, você vê isso, você vê aquilo. E o cara quer vender. Entendeu? Você vê caras dando curso, ensinando, mas no fundo, no fundo, ele dá uma noção ali, se você quiser saber mais, você é obrigado a comprar o curso. Mas, realmente, você não vê ninguém, que é o meu caso, né? É só o meu canal, reclamando, divergindo, fazendo a coisa diferente, tentando falar a verdade para as pessoas. Então, isso é um ponto fundamental. Isso é um nicho. Isso é uma subdivisão do que todos já falam. Você pega um canal Stacks, por exemplo, ou os caras ensinam a fazer manutenção, ou os caras fazem manutenção e mostram, ou os caras falam de aparelhos e vendem, ou os caras vendem cursos. Mas você não vê um cara reclamando e, ao mesmo tempo, tentando ensinar as pessoas a não serem lesadas, a não serem roubadas. Tá, pessoal? Então, esse é um ponto fundamental. Bom, pessoal, uma coisa que eu observei, tá? Que eu tenho observado, na minha concepção, hoje, o conceito que o doutor reclama compreende de YouTube, ele é basicamente uma selva. Para quem lê o assunto, vai entender o que eu quero falar de metáforas. Pessoal, assim, por que que o YouTube é uma selva? Porque ele se distingue basicamente de uma pirâmide. No topo da pirâmide, temos a elite, que poderia chamar de os leões, por exemplo. Esses caras estão no naipe, tá? Eles determinam o andamento da comunicação no YouTube, tá? Eles são criativos, eles têm jargões, eles têm feeling, eles têm tudo isso agregado, e eles mandam e desmandam nos conceitos tecnológicos no que se acredita ser o YouTuber hoje. Significa o quê? Que o YouTuber, lá em cima do topo, cria uma nova ideia, um novo conceito, e os outros, né? Que daí eu diria que são os intermediários, os YouTubers intermediários, que eu chamaria de hienas, né? Porque se aproveitam do que o leão não conseguiu deglutir, né? Eles pegam aí esses conceitos que o YouTuber A criou e destrincham eles, distinguem eles, uns gostam, outros não gostam, aí eles comentam, aí daqui a um pouco eles estão brigando entre eles, né? Na verdade, trata-se de alguns YouTubers no mercado hoje, na minha concepção, eles só se preocupam com os próprios zumbis. O YouTube não deixa de ser uma realidade da nossa vida, na nossa vida real, né? Ele é basicamente, na sua vida real, você vai ver aquele cara que vai para um hospital vestido de palhaço, fazer as crianças rirem, pensando em pró do próximo, você vai ver aquele milionário egocêntrico, que só se preocupa com o próprio umbigo, e você vai ver aquelas pessoas normais que assistem novela, falam dos milionários, falam dos palhaços, dão risadas, acham que a vida deles é muito boa e que basta, só isso, lhes basta e está ótimo, né? E você vai ver lá no, na base da pirâmide, né? Aquelas pessoas que estão entrando agora, que digamos que seriam as topeiras, as, como é que eu vou dizer, os javalis do pedaço, né? Da selva amazônica, que voam e nadam conforme a maré e andam conforme a maré. Esses aí, eles não têm quase nada de criatividade, tá? Eles basicamente se inspiram nos outros e tentam imitar, entende? realmente aí, são canais bem pequenininhos que tentam imitar os outros porque não têm capacidade de criar. Então, o que eu digo pra vocês hoje, pessoal, uma coisa que é fundamental, que o doutor reclama, que é colocar essa ideia, tá? é qual desses canais vai ser o seu ou qual desses canais é o seu? Você é um leão? Você pode ser um filhote de leão. Você pode ter um canal com feeling, com tudo isso que eu lhe falei desde o começo do DVD e fazer o seu canal crescer. Ou você pode ser um canal hiena, daquelas pessoas que só se preocupam com o próprio umbigo, e se aproveitam de informações e de tititis, de tatatás, de leões ou de outros canais hienas pra terem o que falar e terem o que dar risada pra chamar seguidores. O YouTube hoje tá basicamente nisso, tá? Geradores de conteúdo, até os leões, não todos são geradores de conteúdo. Alguns nem conteúdo geram. Foi o que eu falei no capítulo anterior, alguns até mesmo já se esqueceram de quem eram e nem empresas mais têm. São leões fictícios. Então, basta você saber a selva que você está se metendo, se lê o assunto, sua arte da guerra, e começar aí a ter um compreendimento diferente do que é o YouTube para poder entender em que ponto, em que nicho você tem que criar o seu canal. Em cima de que diferencial. Tentar fazer a diferença para o seu canal dar certo. Essa é apenas uma das dicas do Dr. Reclama. Pessoal, eu queria dizer que esse DVD aí eu fiz para as pessoas que estão querendo começar o seu canal no YouTube, tá? E dizer para vocês que eu inspirei na criação desse DVD porque eu leio muito, tá? E quem quiser comprar esses livros ou baixar através de e-book porque hoje em dia você consegue baixar esses livros por e-book, tá? Que mudaram a minha vida e hoje fizeram chegar até vocês com essa ideia, com essa metodologia. Esses livros são Monge Executivo, tá? Aprendendo a fazer amigos e influenciar pessoas e Sun Tzu, A Arte da Guerra. Acredito que esses três livros são fundamentais hoje na minha vida e que eu usei de base até de conhecimento para lhe trazer essas informações. É óbvio, como eu falei para vocês no começo do canal, a gente tem que deglutir todas essas informações, trabalhar, fazer um embolado delas, tirar o que tem de melhor e criar o nosso feeling e a nossa maneira de se pensar. É quase como aquele ditado que diz de um limão fazer uma limonada. Então, a limonada que eu fiz eu estou entregando para vocês hoje através desse DVD. Eu espero que vocês aprendam e usem isso no dia a dia da sua vida também, não só como youtuber, não só tentando fazer um canal no YouTube, mas tentando ser diferente, fazer um diferencial, não perdendo a originalidade, não esquecendo quem são vocês. Isso é fundamental para o crescimento do canal, para o crescimento interno de cada cidadão, de cada ser, a sua espiritualidade, a sua capacidade de mentalização, eu sou, me considero um mentalista, tá pessoal? Procurem entender o que é o mentalismo e procurem botar isso na prática para vocês verem como é capaz de mudar a vida de vocês. No momento que você acredita que as coisas vão dar certo, as coisas começam a dar certo e tudo flui para que o seu canal dê certo. Tá pessoal? Então é isso aí. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de citar nesse meu DVD para vocês é que para ser um youtuber eu comecei praticamente com nada e inclusive nem tripé eu tinha. Então o que eu quero dizer para vocês, às vezes a pessoa fica esperando assim poxa, eu vou começar o meu canal quando eu comprar uma câmera de dois mil reais ou eu vou começar o meu canal quando eu tiver um super computador eu vou começar o meu canal quando eu tiver aquele celular cara, você não precisa de nada disso. Tá? A maioria dos youtubers que hoje estão no topo que são os leões, né? Esses aí começaram que nem eu comecei que nem você pretende começar um celularzinho entende? uma câmera uma webcam seja lá o que for desde que você tenha um conteúdo o que importa no YouTube é o que você tem para doar para o próximo é o que você tem para falar o que você quer mostrar e não a câmera que você vai usar e nem o tripé nem tampouco o super computador que você vai vir a comprar tá pessoal? então não espere para depois porque quando você for botar o seu canal de repente alguém já criou o canal que você queria criar não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje é fundamental na vida da pessoa a gente ter um propósito se você tem um propósito busque-o e traga para o seu canal não é fácil nem sempre se consegue existem pedras no caminho eu tive pedras eu tive gente que me odiava que me xingava que me deixou para baixo e hoje o meu canal está aí tá 30 mil inscritos e crescendo e as pessoas estão gostando de ouvir o que o doutor reclama tem para falar eu evoluí eu aprendi eu busquei o conhecimento eu melhorei eu fiz um upgrade de mim mesmo para poder chegar onde estou hoje eu não sou famoso eu não sou o melhor melhor que ninguém mas eu estou aqui para lhe mostrar um ponto de vista que eu vi entendeu o youtuber não deixa de ser um vendedor o que o vendedor faz ele não ele não chega e diz assim olha pessoal pelo amor de Deus compra de mim não ele diz assim olha meu produto é bom porque e mostra pra você o que você tem que fazer com o seu canal é fazer isso de uma maneira mais distinta porque que o seu canal é bom o que você pretende mostrar o que você tem para mostrar o que você vai mostrar para as pessoas o que elas vão pensar como elas vão reagir isso é fundamental para o crescimento do seu canal só assim o seu canal vai crescer tá bom o que você tem que fazer